Música de introdução Qual a ordem que eu quero saber? Qual o caminho que eu devo escolher? Qual a ordem que eu quero saber? Qual o caminho que eu devo escolher? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Eu boto ordem, eu faço meu grito Em uma série, em um bocado Eu vou com tudo, pra todo lado Em um vigésimo, eu vou caminhando Décimo nono, décimo oitavo Qual a ordem que eu quero saber? Qual o caminho que eu devo escolher? Qual a ordem que eu quero saber? Qual o caminho que eu devo escolher? Se eu não classificar o cardinal Eu vou usar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Até parece, mas não sou burguês No singular, eu digo primeiro No plural, eu digo primeiros No feminino, eu digo primeira No masculino, eu digo primeira Qual a ordem que eu quero saber? Qual a ordem que eu quero saber? Qual o caminho que eu devo escolher? Valeu galera, espero que tenham gostado Se inscrevam no canal e até a próxima Fui!